O nosso Boletim Esportivo de hoje começa falando de Seleção Brasileira. Hoje à noite, no Mangueirão, em Belém do Pará, a Seleção Brasileira vai entrar em campo contra a Seleção da Bolívia. E hoje tem estreia, não só da Seleção Brasileira, mas também de uma nova comissão técnica. E Neymar está de volta, ah, e vestindo a camisa da Amarelinha. Não é a primeira vez que eu venho para a Seleção convocado dessa forma. Alguns anos atrás aconteceu a mesma coisa e no jogo acabei jogando os 90 minutos. Se não me engano foi o jogo contra a Colômbia nos Estados Unidos. E eu me sinto bem, me sinto feliz, que é o mais importante. Obviamente que não estou 100% totalmente fisicamente. Não tenho dinheiro no mundo que pague para um jogador que está representando a Seleção Brasileira. Sempre admirei muito o trabalho do Diniz, por tudo que ele fez nos clubes, por tudo que todos os jogadores já falaram dele, que são meus amigos. E hoje estar trabalhando com ele é um orgulho muito grande. Hoje é o nosso comandante, a gente vai fazer isso se tudo dá certo, se Deus quiser. E a minha relação com ele é igual que eu tive com os outros treinadores, de muita afinidade, de muita verdade, de conversas. Porque eu acho que o atleta tem que sim conversar com o treinador para escutar o seu lado. Porque às vezes o que sai por outros meios de comunicação não são a verdade. Então, você sendo bem direto, verdadeiro, é o mais importante nessa relação. Mas eu sei que essa torcida, essa galera que é boa na rede, é o Brasil sendo vitorioso. Então, a gente está se dedicando para isso muito bem. O futebol que eu me proponho a fazer sempre é um futebol de resultado. Nunca ficou desvinculado o resultado, muito pelo contrário. Eu tenho uma convicção muito clara que os times que jogam bem têm mais chance de ganhar. Ah, então assim, acho que nesse momento o Fluminense até é prova disso. Então, jogar bem, a gente aproxima do bom resultado. Os jogadores vão ter... A gente vai se conhecendo cada vez melhor e se adaptando ao que eles faziam, que foi uma coisa muito bem feita. Estiveram seis anos aí com o Tite. Foi um trabalho digno de todos os elogios. E um trabalho muito, mas muito bem feito, que não ganhou a Copa do Mundo. Mas foi um trabalho excelente, essa é a minha opinião. Então, a gente vai aproveitar as coisas que eles têm, que eles têm segurança em fazer, que são boas, muito boas. E aos poucos, a gente vai adaptando algumas coisas que a gente está trazendo do novo estilo de jogar. Eu acho que os jogadores dos treinamentos já foram entendendo e eles vão aplicar amanhã aquilo que eles sentirem confortáveis. Não vai ter uma exigência. A minha exigência vai ser exigência que permitam que eles sintam seguros e tendo prazer em jogar futebol. E a minha vinculação no futebol é promover o bem-estar do jogador enquanto ele joga. Então, talvez seja uma característica diferente minha. Que tem o jogo, a pessoa pensa no jogo. Eu penso no jogador, mas depois pensa no jogo. Então, eu desenvolvo o jogo a partir do pensamento que eu tenho no jogador. Eu acho que, de alguma forma, a gente faz algumas coisas por conta desse pensamento que são diferentes. E aproveita os espaços de campo de uma maneira diferente também. Então, eu acho que isso que talvez, assim, chame um pouco a atenção do jogador. Mas, pra mim, é uma coisa extremamente comum. Olha, tá aí a Seleção Brasileira, que entra em campo contra a Seleção Boliviana. Claro que a Seleção Brasileira é a favorita. O estádio vai estar lotado pra ver um bom desempenho da Seleção Brasileira. E eu espero também um bom desempenho tático com o comando do Fernando Diniz, técnico da Seleção Brasileira. Falando de Campeonato Piauíense Sub-20, vai ter decisão na próxima segunda-feira entre duas grandes equipes. A Sociedade Esportiva de Picos e a Sociedade Esportiva Tiradentes. Se a gente for brincar, sete contra a CEP. Para o presidente do Picos, um trabalho espetacular e dentro da expectativa. A gente conseguiu conquistar o nosso primeiro objetivo, né? Que era a Copa São Paulo. A gente jogou essa competição inteira atrás desse primeiro objetivo, né? E agora a gente vai pra final pra tentar ser campeão. E a equipe trabalhou bem, foi um jogo difícil, né? Começamos ganhando, depois, no meio do jogo, se complicamos. Começamos a perder, mas conseguimos fazer o empatar e virar. E estamos aí na Copa São Paulo e com o pé pra ser campeão. Na Série B, a gente tá limitado financeiramente, né? Questão de elenco, não podemos fazer grandes contratações por conta da nossa situação financeira, que não é favorável, questão de patrocinadores. Mas a gente contratou aí sete bons jogadores pra complementar essa base do Sub-20. E a gente vai participar pra competir e conseguir a vaga na Série A. Olha, tá aí, sensacional o trabalho que o Picos vem fazendo e esse jogo promete. A partir das 18 horas, o Piauíense vai conhecer o seu segundo representante para a Copa do Brasil na categoria, já que Picos e Tiradentes estão garantidos na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Porém, apenas o campeão fica com as duas vagas da Copa São Paulo e da Copa do Brasil na categoria. Pra fecharmos em relação ao futebol profissional, a equipe do Autos já começa a trabalhar nos partidores e anunciou no feriado 7 de setembro o seu novo treinador. Flávio Araújo está de volta ao futebol do Piauí, está de volta para comandar a equipe do Autos no Campeonato Piauíense e também no Campeonato Brasileiro da Série RD. Detalhe, o Flávio Araújo vai ter pela frente também o primeiro desafio, que é dar o Autos à vaga na Copa do Nordeste, já que o Autos será o nosso representante na pré-Copa do Nordeste. Portanto, galera, essas foram as informações do esporte do futebol piauíense dentro do nosso Boletim Esportivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho